Em Mateus 17, 20 diz a palavra de Deus, ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer, se monte, vá daqui pra lá, e ele irá. Nada será impossível pra vocês. Palavra de sabedoria, como aumentar a minha fé em Deus. Eu quero, amado, amada do Senhor, continuar essa palavra, recordando um pouquinho do que já foi falado. E acrescentando algo mais ao teu coração. A palavra de Deus aqui fala sobre o grão de mostarda, o próprio Jesus cita essa semente e ele fala que é a menor das sementes. Mas conta pra gente sobre uma fé que inicia pequena, mas uma fé em desenvolvimento. Uma fé que não desiste facilmente. Ela começa pequenininha através da nossa atitude em servir a Cristo, mas ela cresce. Ela é plantada, ela brota e ela dá frutos. E ela serve como sombra e como um lugar onde os pássaros podem fazer os seus ninhos. Um lugar de vida. O que Deus fala pra você através dessa palavra é que a sua fé, ela precisa, ainda que comece pequena, estar sempre crescendo. É importante que nós entendamos que o fato de servir a Jesus não pode se resumir apenas numa atitude em declarar que somos servos. Mas nós precisamos buscar esse crescimento espiritual dia após dia. Você está me entendendo? Você que está me ouvindo agora, neste momento, Deus está dizendo a você, minha filha. Você precisa me servir. E serviço fala de algo constante. Não é assim com o nosso serviço nessa terra? Nós temos uma rotina de serviço. Como é o seu trabalho? Como é o seu expediente? Você começa que horas? Oito horas da manhã? Vai até às cinco? Você trabalha de segunda a sexta? De segunda a sábado? Sábado, meio expediente? Talvez você trabalhe de terça a sábado? Ou de quarta a domingo? Não sei como é o seu horário? Mas você tem um horário para prestar um serviço. Não podemos ser servos da boca pra fora. Nós precisamos estar em serviço. E não conseguiremos estar em serviço para o reino, para o nosso comandante, se nós não estivermos treinados para a batalha, se nós não estivermos com a nossa fé crescendo dia após dia. Quando a minha fé cresce, eu me torno uma pessoa melhor, eu perdoo mais, porque quando eu não perdoo, meu corpo fica cheio de lixo, no meu sangue circula toxina, coisa podre, coisa ruim, um verdadeiro veneno. Minha alma fica doente e o meu corpo grita através das doenças psicossomáticas, que são as doenças que o corpo coloca para fora, uma dor da alma, a alma dói e o corpo grita, através de uma dor de estômago, através de uma enxaqueca, através de uma dor nas articulações, o corpo grita através de uma coceira na pele, através de feridas na cabeça, feridas na boca. É uma falta de perdão, é uma angústia, é uma palavra que você absorveu durante a sua infância, durante a sua adolescência, ou agora casada. E quando a minha fé aumenta, eu tenho condições em Deus de tratar a minha alma e me tornar uma pessoa melhor, mais doce, mais inteligente emocionalmente, que toma as melhores decisões. É por isso que eu gosto sempre de dizer que Deus não precisa ser adorado e Deus não precisa que a sua fé cresça. quem precisa é você. Eu preciso disso. E nós precisamos dessa consciência diária para que não venhamos a perder o foco. Graças a Deus você está aí mantendo o foco. Você está na Rádio Novas de Paz entendendo que você precisa melhorar. Como aumentar a minha fé em Deus? Eu já passei aqui algumas dicas práticas. Vamos relembrar. Obviamente, eu preciso aumentar a minha fé através do contato diário com Deus por meio da oração. Um dia desses eu estava no salão, essa semana, ajeitar o cabelo. E eu amo, né? Sempre estar ali conversando. é o salão que eu costumo frequentar lá em Jaboatão. Salão muito agradável. As meninas todas crentes. E a gente conversa muito sobre Jesus. E tem hora que, claro, a gente conversa sobre as coisas da gente. Rir, brinca, se diverte. Tem que ser um momento agradável, né? Porque mulher passa um tempinho aí no salão para esticar os cabelos, para pintar, para fazer o que precisa fazer para a gente esconder um pouco as marcas do tempo, né? E aí, teve algo que alguém falou assim, pela carne, né? E por que eu? A minha vontade era ir lá dar um murro nele. Aí a gente começou a rir. Aí a minha cabeleireira, né? Falou, não, isso é a sua carne, mas o seu espírito sabe que você tem que agir diferente. Aí eu disse, rapaz, eu tenho certeza que tu já orou, já fez o teu devocional hoje. E fulano não fez. Fiz mesmo, não. Sair de casa igual uma bala. A gente percebe, a gente percebe quem tem o hábito de acordar de manhã e fazer o seu momento de oração, conversar com Deus, a pessoa fica diferente. A pessoa fala diferente, a pessoa pensa diferente. A inspiração é outra, a atitude é outra. Quem tem contato com Deus diário, meu irmão, tudo muda. Eu percebi de cara, ela fez, não, já fiz, como eu sempre me esforço para fazer. E a palavra de hoje foi essa. Enfim. Veja como é diferente. Quem inicia o seu dia abrindo a palavra, ouvindo um rádio e deixando Deus falar o seu coração. Deus fala um negócio e você fica, é mesmo, eu preciso melhorar aqui. É verdade. Isso aqui eu não posso continuar falando com fulano assim, não. Eu não posso continuar ignorando isso aqui, não. Esse pecado aqui eu tenho que vencer. Esse aqui eu tenho que perdoar. Próxima vez que eu sentir o meu coração disparar quando eu falar no nome de fulano ou de sincrono, eu vou repreender esse espírito maligno dentro de mim que fica me tentando a não perdoar e eu vou liberar perdão. Eu preciso ignorar isso aqui. Eu preciso ignorar esse sentimento negativo dentro de mim. Eu vou lá, vou abraçar, vou levar uma caixa de chocolate para ele. Você vai se tratando à medida que sua fé vai crescendo. você está compreendendo. Não comece o seu dia sem oração, sem a meditação da palavra de Deus, não. Eu trouxe aqui pesquisas, dados, o tempo não dá para eu trazer novamente e não é interessante porque assim eu já fiz. E eu trouxe dados científicos por meio de pesquisas feitas com mais de 40 mil entrevistados mostrando os benefícios da oração, os benefícios da palavra de Deus. as pessoas ficam mais leves, se sentem menos sóis, as pessoas não se envolvem com álcool, as chances de se envolver com álcool são mínimas, chances de se envolver com pornografia, sexo fora do casamento, se envolver com jogos de azar, amargura. Meu Deus, olha, se você não crer pela fé, você crê pela ciência. A oração e a palavra de Deus faz efeito na vida daquele que busca. Como fazer a minha fé crescer? Outra coisa importante, mantenha pessoas cristãs à sua volta, conviva com pessoas de Deus e eu não estou falando de crentes porque crente até o diabo é crente e ele crê e ele estremece que ele sabe que Deus é real, é vivo, ele sabe o destino dele, o futuro dele e crente, meu irmão, é muito fácil de ser. Tem até pessoas que se dizem pastores que abre igreja, joga óleo de peroba na cabeça e se diz ungido, se diz pastor, pregador do evangelho, pastor xing-ling, pastor da Chopin e vive pregando um evangelho que é a favor do aborto, das drogas, da homossexualidade, aquele evangelho fake e eu não estou falando dessas pessoas, eu estou falando de cristãos de verdade que amam a palavra de Deus, a palavra genuína, esta palavra que eu estou pregando aqui, palavra viva e eficaz, essa palavra que penetra, que vai até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, palavra que traz transformação, que fica lá no íntimo da gente, que tem hora que ela diz e a gente faz o que é isso? É a palavra que está lá dentro, que transforma o meu viver e eu preciso estar perto de pessoas que servem ao Senhor em espírito e em verdade. Claro, nós vivemos num mundo em que temos que conviver com pessoas que não são cristãs, que sejamos inspiração para elas, que levemos o evangelho para elas, mas precisamos também manter essa palavra aqui viva no nosso coração. Olha, 1 Coríntios 15,33, as más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado com quem você tem caminhado. Você, você, eu, todos nós, somos muito influenciados pelas pessoas que nos cercam e as nossas atitudes são reflexo disso. Veja, quem te cerca aí, quem você escolheu conviver. Porque algumas pessoas nós não escolhemos, temos que conviver. Mas outras, nós insistimos em caminhar com elas e estar dentro da casa delas, em deixar elas dentro da nossa casa. E precisamos ter muito cuidado com pessoas fúteis, com pessoas mundanas, com pessoas que não acrescentam, pelo contrário, que roubam, que destroem os nossos valores, as nossas convicções. Reflita sobre isso. Será que não é o momento de você mudar de ambiente, conhecer novas pessoas, estar mais perto de pessoas fervorosas e fiéis a Deus? É uma das coisas que nos ajuda muito a crescer em festa perto de pessoas que oram, de pessoas que são genuinamente cristãs. Outra coisa, o que fazer para a minha fé crescer cada dia mais e mais? Amado ou amada do Senhor, você precisa olhar para a sua jornada e se lembrar das bênçãos que Deus já te deu. Tem até um hino, um hino bem antigo que diz assim, quantas bênçãos conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, uma, dizes de uma vez, onde ver surpresos quanto Deus já fez. Essa canção está dizendo assim, lembra o que Deus já fez por você, vai contando uma a uma e você vai ficar surpreso, nossa, como Deus já fez na minha vida. Ontem eu estava conversando com meu irmão Sandro Técio, ele já fez mais de um ano aí que se libertou das drogas, ele é a vitória da nossa família, ele é aquele meu irmão que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi encontrado, aquele meu irmão que há mais de 20 anos estava nas drogas e que hoje prega o evangelho e que está aí lutando com a Casa de Recuperação Novas de Paz para recuperar vidas, para levar para o céu. E eu estava dizendo a ele, bora marcar logo esse culto, ele, não, já está tudo certinho, a gente já está marcando em um culto em ação de graças, eu só preciso ajustar a agenda com a agenda do ministério e tal, mas nós vamos fazer o grande culto em ação de graças pela minha vitória. E eu disse assim, mas a gente tem que fazer todo ano, é um culto todo ano, até Jesus voltar, ou até a gente morrer. Vai ser uma tradição da nossa família. Por quê? Porque a gente esquece. A gente esquece. Nós temos um problema sério que é esquecer o que Deus já fez. E quando a gente faz um culto assim, a gente lembra, né? Eita, que luta que a gente passou. Oh, Glória! Oh, Glória! Lembra aí o que Deus já fez por você que tua fé vai aumentando. Tu lembra quando tu era um miserável pecador que tava lá no mundo, na lama do pecado, envolvido aí na prostituição, na pornografia, na droga, no álcool, achando que tava fazendo um bem maior do mundo pra tua alma. E Jesus um dia te tirou daquele charco de lodo, de lama, e disse, tu é meu, quando você tava ali querendo comer comida de porco. Você lembra? Você lembra um dia que você quase morre quando você recebeu um diagnóstico médico e você foi desenganado pela medicina? Você lembra? Você lembra um dia que quem sabe aí você tava na rua no meio de um tiroteio, morreu um do seu lado, mas você tá aí vivo? Você lembra que você enfrentou uma pandemia e um monte de gente morreu, quem sabe você perdeu entes queridos, mas você tá aí vivo, cheio de saúde? Conta as bênçãos, meu irmão. Você achou que você nunca ia conquistar aí, quem sabe hoje você tem sua casa, você tá morando no seu cantinho, ainda que alugado, quem sabe, mas você tá aí prestes a conquistar cada dia coisas maiores e melhores, conta as bênçãos, para de ficar contando maldição, você só conta desgraça, temos esse hábito, um péssimo hábito de ficar contando coisa ruim, em nome de Jesus, lembra da tua jornada, refresca aí na tua mente os livramentos, as bênçãos, isso vai fortalecer a tua fé, tem uma batalha aí a ser vencida? lembra das batalhas que você já venceu, como Deus te ajudou, como Deus te deu capacidade, como Ele te deu habilidade, como Ele te deu inteligência, como você, ó, teve jogo de cintura para enfrentar tudo em Cristo, e por que o Senhor não vai te livrar dessa que tá vindo aí? Ele vai te livrar sim, amada, lembra do que já se passou e fortalece a tua fé nisso. Outra coisa, não escuta ansiedade, não, porque a ansiedade ela nos paralisa, ela obscurece a razão, a emoção, ela atrapalha. Por isso que quem é ansioso tem muita dificuldade de raciocinar, de ver as coisas limpas. Quando a gente se deixa ser tomado com a ansiedade, a gente não consegue enxergar a verdade, o que Deus tem para nós. Entenda, tua preocupação, ela é inútil, viu? É inútil. Não adianta você levantar de madrugada e ficar andando dentro de casa, você não vai resolver nada de madrugada, uma hora, duas da manhã, pensando naquilo, nos problemas, no que é difícil, no que você não tem. Você não tá no controle de nada, filha. Deus está falando com você, está dizendo que tá no controle, sou eu, descansa. Descansa em nome de Jesus. Amado, amada do Senhor, que Deus te abençoe. Saiba que a tua fé, ela também é decisão. Fé também é decisão. Se comprometa com a sua fé. Escolha a crer. Escolha a confiar. Escolha a descansar. Decida ficar do lado de Deus e não do lado dos gigantes, do lado dos problemas. Que Deus te ajude. Que Deus te abençoe. Busque a fé. E a fé te encontrará. Chega-te a Deus. E Ele se achegará a você. Que Ele te abençoe na sua jornada. Guarda essa palavra no teu coração. E setuma a bênção para a glória do nome de Jesus. Amém.